Olá, galera do Start, a galera do Clube da Imagem, estamos de volta para mais uma aula. Hoje, novamente, nós vamos fazer leitura de imagem formal, simbólica de imagens, para a gente ficar bem craque nesse assunto de leitura de imagem. Bom, estamos na nossa aula de número 14, e não estou sozinha, estamos com os nossos queridos intérpretes de Libras, o Hélder e a Amanda, e estou com um convidado muito especial hoje, o professor Seba. Tudo bem, professor? Tudo bem, professora. Super legal, adoro essa aula aqui, para a gente acabar olhando um pouco mais a fundo as imagens. É super interessante e eu adoro aprender aqui nessa aula com você, Pro. Bora. Bom, antes da gente começar a nossa aula, a gente vai fazer nossa audiodescrição. Eu sou a professora Fernanda Borges, professora de arte aqui do Centro de Miras, eu sou branca, sou pequenininha, eu uso óculos, eu tenho os cabelos claros, médios. Hoje está frio, em São Paulo está um tempinho chuvoso. Aí eu resolvi hoje vender roxo, uma blusinha de lã roxa, eu estou de calça jeans. E esse aqui, ó, é o meu sinal em Libras. E você, Pro? Muito bem, eu sou o professor Seba Nunes, tenho um i82, um i83 de altura, então sou um homem alto até, tenho cabelo preto, sou moreno claro. Hoje eu estou de boné preto na cabeça, uso um piercing no nariz, estou de óculos também, tenho barba, blusa preto com dourado, com algumas estampas douradas de flores, calça preta, e meu sinal é esse aqui. É, legal. O nosso cenário hoje atrás é uma pessoa, uma mulher, com vestido púrpura, olhando quadros numa galeria, num museu, talvez, olhando, observando, que é o que a gente vai fazer hoje, nós vamos observar. Agora o pessoal em casa deve estar perguntando, mas se o professor tem um metro e oitenta, como que a professora está do tamanho dele? É verdade. Mágicas da televisão, segredos da TV, nunca vamos falar, nunca revelaremos o nosso segredo. A gente sempre começa a nossa aula com a frase do dia, que eu vou pedir para o professor ler para a gente. Lê aí, Pro. Faça de todos os seus dias uma obra de arte. E aí? Que belice, hein, Pro? Se a gente pudesse, a gente pode, na verdade, fazer todos os dias uma obra de arte, isso é importante. Será que hoje, como estaria a nossa obra de arte hoje com esse dia chuvoso? Ah, eu acho lindo os dias chuvosos, assim, eu não gosto muito de sair de casa, mas eu gosto muito de contemplar, eu acho que é bonito. É verdade, dão belas obras de arte, eu gosto de escutar. Também, uma delícia. Dá para usar várias sensibilidades aí. Bom, pessoal, aqui está o nosso álbum de foto do nosso componente, que eu disse para vocês que ia começar a mudar, ó. Já comecei a colocar uns elementos diferentes, porque, afinal de contas, o produto final da nossa aula é um álbum de foto. Então, a professora Tayana já está com uma coroa, a professora Mara com umas estrelinhas, o professor Osmar com um ábaco, o Ed com videogame, apesar dele ser do clube de quadrinhos, eu sei que ele adora videogame, então eu coloquei, e eu aí com uma paletinha de cores. Vai mudar ainda mais esse nosso álbum de fotos, cada vez vai ficando mais diferentão. Bom, nosso itinerário para você printar e o objetivo da nossa aula. Então, em continuidade, a leitura de imagens que a gente fez ontem, na aula anterior, iremos tratá-la agora no campo artístico, conversando sobre cada forma de análise. Então, o que seria legal para os estudantes aí em sala de aula? Em grupo, vocês separarem uma obra de arte mesmo, da sua preferência, para a gente poder fazer essa análise. Hoje eu separei uma obra de arte para fazer essa análise junto com o professor Seba. Porque para iniciar a aula, a gente vai se dividir em duplas e explorar cada forma de análise de imagem. Por isso, seria o ideal você consultar o Box Saiba Mais, que tem lá no seu mapa. Então, a dupla hoje aqui sou eu e o professor Seba. Legal. Ó, então, no Box Saiba Mais, tem um vídeo sobre uma obra de arte que vocês podem usar, que é o casal Arnon Fini. E é muito legal esse vídeo do YouTube, porque explica bem, faz uma leitura de imagens muito legais. Ou esse outro vídeo, Artes no Enem. Esse é muito interessante, porque cai obra de arte, sim, no Enem para você analisar, né, professor? Muito legal, é bom saber. É importante a gente ficar ligado, e isso aí está no mapa de vocês. Mas, querendo, pode tirar um print aqui. Beleza? Quais são as diferentes formas de ler uma imagem? A gente já está falando sobre isso bastante tempo, existem várias formas, mas hoje eu vou me ater às três clássicas, que é a formal, a interpretativa e a simbólica. São as clássicas do nosso repertório aqui. Então, a gente vai falar primeiro da formal. Professor Seba, você pode ler para a gente? Quando observamos cada detalhe de sua gramática articuladora, ou seja, os elementos simbólicos e códigos que fazem parte da estrutura da composição, na leitura formal, devemos observar os elementos que compõem a forma, a obra de arte, ou seja, linha, cor, volume, formas geométricas e perspectiva. Entre outros. Então, ou seja, professor, essa aí é a leitura formal, aquela coisa clássica, básica, né? Aliás, acho que nós, professores de arte, é a primeira coisa que a gente olha, né? Geralmente, a primeira coisa que eu olho numa obra de arte, eu sou a cor. A primeira coisa que eu olho é a cor. Depois, eu vou olhar as formas. E você, geralmente, o que você olha primeiro, assim, numa obra de arte? Aí, eu acho que eu vou ao contrário. Eu vou primeiro nas formas, depois na cor. E olha que interessante, pra cada pessoa vai ser de uma forma e não tem certo e errado. Mas a gente vai criando um hábito, o professor de arte geralmente já tem o hábito de ter a sua... É, mas é sem querer, sem querer, automático, né? De tanto que a gente fez leitura de imagem na faculdade, a gente acaba criando o nosso repertório, nosso script. Porque a escolha da imagem, a escolha da cor, tem uma comunicação por trás sempre, né? Então, a gente acaba ficando mais ligadinhos aí pra tentar descobrir em que o autor tava querendo comunicar nesse momento. É verdade. Isso é uma boa ideia que o professor Sebá já deu. Porque, assim, dependendo da intencionalidade do autor, e aí é legal a gente conhecer a história. Porque ele usou aquelas cores, usou aquelas formas, aquela profundidade. Mas isso é até um outro tipo de leitura. Sim. Que fica pra depois, mas, assim, já é uma dica. Agora, a leitura interpretativa. Então, é preciso estabelecer relações contextuais sobre o tema abordado. Que é o que o professor Sebá acabou de falar. Pelo artista. Então, conhecer a biografia do autor, o contexto social, político, econômico e histórico em que a obra foi produzida. Reconhecer as técnicas, materiais, ferramentas e procedimentos. Reconhecer a poética pessoal do artista. Na leitura interpretativa, o observador coloca seus sentimentos também sobre a obra, de acordo com seu histórico e conhecimento de vida. Também não existe certo ou errado. Então, quantas vezes, isso aí é muito legal o professor fazer em sala de aula, trazer uma obra de arte. Nem que seja uma obra de arte simples, assim, vai. A clássica dos clássicos. A Monalisa, todo mundo já viu. Ou trazer uma que é difícil a gente ver. E pedir a interpretação de cada estudante. Numa só palavra, né? Ah, quando você bate o olho. Ah, é feio, é bonito. Gostei, não gostei. Geralmente, a gente faz isso, né? E é legal isso. A gente fazer primeiro essa interpretação, assim. Sem ter muito conhecimento sobre a obra. Porque você tem uma interpretação. Depois que você começa a estudar, entender um pouco mais sobre o autor, a sua interpretação muda, né, Prô? Saber o que que aconteceu. Por que que naquela época, ele usou aquelas cores tão frias ou tão quentes? Qual que era o sofrimento do artista ou não? Não tinha sofrimento nenhum. Era um cara super amigável. Então, vai dependendo, por exemplo, da história do Van Gogh, assim. Quando você olha aquelas cores fortes. Quando você vai entender a história dele, né? O esquizofrenia, sofreu muito, né? Você vê a obra com outros olhos. Você acaba se identificando mais com a obra porque você começa a interpretá-la. Porque é isso que é importante numa obra de arte. Além da gente fazer a contemplação, tentar interpretar qual é o sentimento que o artista tentou passar naquele momento. E que isso se torne um exercício constante. Nossa, Vindana. Mas quem vai seguir essa carreira de mexer com imagens? É legal saber fazer essas leituras de imagem interpretativa. E tem também a questão, tanto nas duas questões. Saber da obra e ter a sua interpretação. Mesmo assim, você conhece a história do artista e continua com a mesma opinião. E tudo bem, né? A imagem é comunicação, né? Então, quer dizer, sempre pensar bem como utilizar bem as imagens para comunicar. É isso. Agora, nós temos a outra parte que é a nossa... A imagem é a leitura simbólica. Prô, por favor, lê pra gente. Quando, ao ler imagens, identificamos detalhes que remetem a contextos culturais ou históricos, que enriquecem a composição da imagem. Normalmente, são detalhes colocados propositalmente, para dar mais informações sobre aquele determinado imagem no contexto ao qual ela estava inserida no momento de sua produção. Então, várias imagens que a gente pensa, vamos pensar em várias obras de arte, assim, sempre vai ter alguma coisa simbólica, ou muitas coisas simbólicas. Diz a lenda, né? Não sei se é verdade ou não, uns estudiosos dizem que sim, que a Mona Lisa do Leonardo da Vinci tem vários símbolos escondidos. Você vai ver até um filme sobre isso, que é o Código da Vinci. Vale a pena assistir, porque por ser uma aventura legal, é uma coisa relaxante de assistir, mas fala bem de história. É legal que você aprende história de uma forma divertida, né? Sim, é um filme que eu recomendo também, pessoal. Quem puder ter oportunidade, assista. Dizem que, na verdade, tem simbolismo em todas as imagens. Por exemplo, é uma imagem que me veio à cabeça agora, foi a... foi o... Ah, nossa, me veio a imagem e não me veio o nome. O Mestiço. O Mestiço do Portinari. Quando eu fui ver essa obra, atrás da obra, então tem o personagem central, que é o Mestiço, né? E atrás tem várias referências, campos, a casa, o tempo, as cores que o Portinari foi usando. E aí você vai lendo sobre a obra e vai entendendo a vida do autor e vai entendendo por que ele escolheu daquela forma. Tem alguma obra que te veio à cabeça, assim, que simboliza? Assim, eu acho que é interessante de pensar que, se eu penso nesse contexto histórico desse artista, no momento que ele está fazendo a obra, ele pode estar num momento histórico de repressão também. Então, às vezes, ele acaba colocando algumas referências que, como está num momento de repressão, você só consegue identificar aí com um olhar bem atento, né, Pro? É verdade, essa é a ideia. É que você não olhe superficialmente uma obra de arte. Olha atrás, o que tem atrás da Mona Lisa? Quando eu trabalhava em escola, eu trabalhava com os anos iniciais, né? Então, eu tinha uma tela grandona da Mona Lisa que eu mandei imprimir e eu fazia eles pensarem. O que que tem? Primeira coisa que eles viram, ah, moça, 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 moça bonita, não está rindo, não está... Mas o que que tem atrás da moça, né? Que cor que ela está vestida? O que que tem no cabelinho dela? Porque no cabelinho dela tem um negocinho. E aí, eles iam descobrir um mundo à parte nos detalhes. Sim. Na moça, que eles falavam, na moça tinha um detalhe. Depois tinha toda a história da Mona Lisa, depois eu contava toda a historinha do Nada Vente, da Mona Lisa. Mas primeiro eu fazia eles observarem bem as referências. O que que tinha? Uma paisagem, será que ela estava dentro de casa? Ela estava numa janela? Como que é essa paisagem, né? Assim, a minha linguagem de trabalho é o teatro. Então, a gente acaba utilizando, eu acabei utilizando mais essa linguagem de teatro. Que também utilizamos aí muito a parte da cenografia ou na própria roupa dos personagens. Elementos que trazem aí algo para interpretar. Então, o tempo todo, né? Imagem é interpretação e comunicação, pessoal. Então, todas as imagens aí, elas não são por acaso. Todas as obras de arte, elas precisam ser interpretadas. E basta a gente olhar com um pouquinho mais de atenção, de cuidado, paciência, amor, dedicação. Calma, né? Pegar um dia para observar mesmo. Bom, como sempre na nossa aula, o legal é a gente fazer um mão na massa. Eu trouxe uma imagem para a gente, que é o casal Arnolfini, do Jan van Eyck. Essa descrição, essa leitura de imagem, está lá naquele vídeo do box que eu tinha mostrado para vocês. E aí, eu e o professor Seba, a gente vai fazer superficialmente, claro. Porque senão a gente ficaria aqui muito tempo fazendo. A gente vai tentar fazer uma leitura formal, simbólica e interpretativa. Começando com a leitura formal, professor. Agora vai no seu script lá, que você falou que vê formas, primeiras e cores depois. Primeiras formas. A gente consegue ver várias formas geométricas nessa imagem. Então, a gente consegue encontrar o círculo. Bastante a leitura de círculos aí. Nas janelas a gente consegue ter algumas leituras mais quadradas. Então, é uma mistura de bastantes elementos geométricos aí para compor a exposição. A gente consegue ver profundidade na imagem também. Elementos à frente, elementos atrás, que também é interessante. E na cor, o autor preferiu cores mais neutras e escuras. Sóbrias. Sóbrias. Mais sóbrias. Mais sóbrias. Eu vejo também textura e volume. Bastante textura e volume. Volume nessa obra de arte. As cores, elas se remetem a uma coisa mais fria. Tem bastante forma orgânica. Pessoas, animais, orgânico. Então, para a leitura formal, a gente conseguiu observar vários elementos. Assim, cor, forma, volume, cores. Cores é o que geralmente me chama a atenção. Por exemplo, o branco na cabeça dela. É a única coisa que destaca bem. E a luz da janela. Destaca bastante esse branco. É, porque o pintor utilizou mais cores mais escuras. E o branco realmente trouxe um destaque. E não é por acaso que esse branco está aí. Para a leitura interpretativa, a gente sabe que eu e o professor, a gente já estudou o Van Eyck. Mas vamos então fazer de conta que a gente nunca tivesse estudado ele. Porque a ideia é que o estudante em casa vai estudar a vida dele. Vamos tentar fazer uma leitura interpretativa mais geral. O que você... Vamos fazer pelo sentimento. Quando você olha essa imagem, o que você vê? Sem... Faz de conta que você não sabe nada. Tá bom. Eu imagino aqui algo mais frio. Traz esse elemento aí de frio. As próprias roupas, assim... Tem uma coisa meio europeia nessa imagem. Então, a gente imagina aí que é algo que vem da Europa. Não é algo... Tá frio, né? Por causa do frio. Eu acho que a postura... O jeito do rosto de cada um deles, o jeito que está composto, uma coisa mais neutra, um pouco... Até fria mesmo, assim, de contato. Mas a gente vê o contato das mãos. Então, são pessoas que, de alguma forma, têm algum tipo de contato entre os dois. De relação. De relação. Eu acho que isso também é uma imagem muito, muito antiga. As pessoas não se vestem mais dessa forma hoje em dia, né? Nem na Europa, nem com frio. Bom, agora a gente vai fazer uma leitura simbólica. Que simbolismo, assim, que você está vendo? Pode ser um só que você está vendo aí nessa imagem que remete a alguma coisa realmente de simbolismo? Ah, eu vou no véu... Posso chamar um véu? Pode. Um véu na cabeça dessa mulher. Esse véu provavelmente representa alguma coisa. Então, será que é uma noiva? Será? Acho que o branco simboliza pureza. Pureza. Será que é uma coisa pura? É uma boa. Uma boa. Eu vejo o lustre, né? É uma coisa muito rica. É um símbolo de riqueza. O lustre que é grande, né? Quem tem lustres grandes? Pessoas ricas, né? Então, a pessoa já está ali. E quem pintou, que foi o Van Eyck, já pintou duas pessoas que eram muito ricas. Ou essa casa que eles estão é deles, ou é emprestado, mas já está dizendo que é... Que eles alugaram a casa. Que alugaram a casa e está dizendo que, olha, é uma coisa muito rica. Bom, professora, nossa aula está acabando. Antes de terminar, só um detalhe do nosso quadro, que é o mão na massa também. Lá no fundo do nosso quadro tem um espelho. E esse espelho já está mostrando o casal de costas. E aí, a gente consegue ver simbolismos melhores, né? O símbolo religioso. Ou seja, era um casal que pertencia à igreja católica. Porque tem aí uma imagem de Jesus. De Jesus. Tem um... Como é que chama esse negocinho aí do lado? Um terço, um tercinho, né? E aí, a gente consegue, nesse espelho, olhando com calma, a gente vê a imagem do casal de costas. A gente vê mais uma pessoa. E a gente vê o pintor pintando este casal. O casal Arnolfini. Como nós temos 10 minutos ainda de aula, nesses 10 minutos, quem quiser saber a verdadeira história desse quadro, vai ter que nos acompanhar aqui nos 10 minutinhos. E aí, eu e o professor, a gente vai contar o simbolismo real desse quadro. Mas se não der para você acompanhar, a gente tem lá no Box Saiba Mais. Toda a história desse quadro aí, você pode acompanhar. É muito interessante. E aí, você vai saber a verdadeira. Por que o pintor fez isso? Usou essas cores? Tem muitos símbolos escondidos nesse quadro. Esse quadro parece um jogo. Sim. Tem um monte de símbolos escondidos aí. Muito bacana. Bom, nós chegamos ao fim da nossa aula. Ah, pro... Passou rápido. Passou rapidinho. Gostou? Amei. Vou continuar amando, tenho certeza. Bom, nos próximos 10 minutos também nós vamos passar um vídeo que vocês vão assistir, vão curtir. E a gente vai bater naquele papo gostoso. Não esqueçam de avaliar a nossa aula. É muito importante que vocês avaliem. A gente lê essas avaliações sim. Foi muito bom estar com vocês. Não esqueçam, nós temos esses 10 minutinhos ainda para ficar juntos. juntos e, professor Seba, muito obrigada por estar presente aqui. Obrigado a você, Pró. A gente se vê. Até já, já. Tchau. Tchau.